São José do Rio Preto completa 165 anos no próximo domingo. Por isso, durante toda essa semana, o Marcelo Casagrande deixa o estúdio e vai para as ruas da maior cidade do Noroeste Paulista. Vamos para lá então, para saber como vai funcionar esse giro que ele vai fazer aí pela cidade. Tudo bem, Casagrande? Bom dia para você! Oi, Andréia! Ótimo dia para você e para todo mundo que está ligado aqui na tela do nosso SBT interior. Vai funcionar o seguinte, de segunda até sexta-feira, como você disse, deixei o nosso estúdio e vim para as ruas aqui de Rio Preto. Eu vou girar por toda a cidade, começando aqui onde nós estamos agora, na região central, no calçadão do comércio. O que eu vou fazer? Eu sempre vou mostrar dois pontos dessa cidade que é a maior de toda a nossa região. Um ponto negativo, ou seja, que merece uma atenção especial por parte do poder público, e um ponto positivo. Ou pequenos exemplos aí de ONGs, ou pessoas que fazem a diferença na cidade, que é a maior de toda a nossa região. Nesse primeiro dia, nós escolhemos a região central e eu vou abordar a questão da revitalização da área central. É um problema que vem se arrastando há muito tempo. Só para quem está em casa conseguir entender, vou contextualizar vocês. Olha só, em 2011, em dezembro de 2011, a revitalização aqui do calçadão da área central foi entregue. Custou aí cerca de R$ 2,9 milhões. O que eles fizeram na época? Mudaram o calçamento, mudaram as marquises das lojas, mexeram também na questão do escoamento da água da chuva. Por quê? No passado, quando chovia, aqui ficava tudo alagado, atrapalhando a vida de quem faz compras ou então de quem vende produtos aqui na área central. Beleza, dezembro deu tudo certo, comerciantes ficaram felizes. Em 2014, deveria ter a segunda etapa dessa obra de revitalização. O detalhe é que ela não saiu do papel. Desde então, vem se arrastando aí quase três anos de espera e fica todo mundo bastante preocupado. Na segunda etapa, que estava prevista aí em R$ 2 milhões, até agora nada foi feito. O que acaba prejudicando também quem depende do fluxo de pessoas. Afinal, o calçadão movimenta aí cerca de R$ 1,5 milhão de habitantes todos os meses aqui em Rio Preto. Eu estou aqui com o Ricardo Arroio, presidente do SimComércio. Ricardo, ótimo dia para você. Obrigado por estar aqui com a gente. De que forma essa revitalização que não saiu do papel nessa segunda etapa atrapalha a vida do comércio? Primeiramente, bom dia para você e para todos os seus telespectadores. Veja bem, nós aqui no centro de cidade dependemos de uma boa apresentação para que simplesmente nós possamos trazer para a área central os consumidores, tanto de Rio Preto como de toda a região. Nós sabemos que o atual prefeito assumiu agora e ele não está com verba disponível. Mas se comprometeu para que simplesmente assim que der sequência nas verbas, ele irá continuar dando sequência na revitalização da área central. Tá certo. E me diz uma coisa, a gente vê que o fluxo é muito grande de pessoas. Já mudou um pouco, mas faltava muito a ser feito aqui nessa região. Períodos de datas comemorativas, dia das mães, dia das crianças e também Natal, acaba atrapalhando bastante, né? Sim, não tenho dúvida. Onde você não tem uma boa apresentação, as pessoas acabam não vindo. Nós já temos alguns posicionamentos que já foram realizados, mas ainda tem muita coisa a ser realizada ainda. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação. E olha só, André, a gente tentou entrar em contato com a prefeitura desde a sexta-feira passada tentando um parecer. O que veio de retorno até o momento é que sobre a segunda etapa das obras de revitalização aqui na região central da cidade, nenhuma empresa se posicionou, nenhuma empresa se interessou em relação a essas obras. Uma única empresa que respondeu à licitação na época foi classificada como inabilitada, ou seja, não poderia aí fazer os trabalhos na região central. Vamos fazer o seguinte, André, você vai tocando o barco por aí, eu volto na edição de hoje, ainda aqui da região central de Rio Preto, com o lado positivo da cidade, que comemora aí 165 anos no próximo domingo. Com você, Andréia. Legal, Marcelo. Obrigada. Então até daqui a pouco.